Que a paz do Senhor esteja na vida de todos os queridos irmãos. Para quem não me conhece até hoje, meu nome é Regivaldo, conhecido como Regis. E você está aqui no meu, no nosso canal, Com Fé Venceremos. A mensagem e o assunto que vamos tratar aqui agora, neste momento, é muito sério. Peço que você compartilhe ele também, se inscreva no nosso canal se você não é inscrito, que é muito sério, meu querido irmão. Que retrata a volta de Jesus, baseado no avanço, já muito claro, da marca do 666. Todo mundo já ouviu falar e sabe o que é o 666. Conhecida por nós cristãos como a marca da besta. O livro do Apocalipse, também conhecido como a Revelação de João. E o último livro do Novo Testamento da Bíblia, é um livro profético. Eu acho que nós, cristãos, não temos dúvida disso, que é um livro profético. Ele nos apresenta uma série de visões e revelações que o apóstolo João recebeu na ilha de Pátimos. E o assunto que vamos tratar neste vídeo, que já está em andamento, inclusive neste ano de 2023, e o processo se acelerou e muito com reuniões dos principais líderes religiosos mundiais, com a presença até do Papa Francisco, onde discutiram sobre a paz mundial, citado também em Apocalipse, Preparação Ponte Cristo. E também com o crescimento da política contrária aos princípios conservadores da fé cristã, onde já até se afirma que a Bíblia Sagrada já foi reescrita. Muita gente está dizendo isso. Para se adaptar ao projeto político progressista de poder, onde adulteraram, principalmente na parte dos mandamentos de Deus. Escreveram nessa parte, principalmente. A Bíblia Sagrada dos tempos modernos de hoje já tem algumas versões, mas sempre com o mesmo significado, até porque o nosso Salvador nos disse, Ai daqueles que tirarem o mesmo, aumentarem um só acento dessa palavra, que de mim testifica. Porque nos é muito claro que a Bíblia fechada é uma enciclopédia de 66 livros, que chamamos de Bíblia Sagrada, mas ela aberta é a própria voz do autor, o nosso Deus. Quando eu digo nosso, é porque acredito que você que está me ouvindo, como eu, acreditamos em Jesus, o nosso Salvador, que nos livrou da condenação do pecado. Mas o nosso assunto principal é da passagem mais conhecida do Apocalipse, sobre a marca dos 666. Fique atento agora, principalmente a essa palavra agora, meu irmão. Não saia do vídeo e muita atenção neste momento. A revelação dada ao apóstolo João, na ilha de Pátimos, do 666, conhecido como marca da besta, é mencionada no capítulo 13 de Apocalipse, versículo 16 ao versículo 18. Versículo 16. Versículo 17. Para que ninguém pudesse comprar nem vender, a não ser quem tivesse a marca, que é o nome da besta, ou o número de seu nome. Versículo 18. A marca do 666 é frequentemente associada à figura do anticristo, ou a besta, que surge nos eventos finais do livro da Bíblia Sagrada. Ela simboliza a marcação dos servos do mal e representa a rejeição a Deus. O número 666 é triplamente repetido na numerologia bíblica. Já o número 7 é considerado perfeito, enquanto o número 6 é associado à imperfeição e ao pecado, já que foi criado no sexto dia da criação. A interpretação e análise do significado da marca do 666 variam ao longo da história, e diferentes teólogos e estudiosos oferecem perspectivas diversas. As interpretações populares incluem controle totalitário. A interpretação sugere que a marca 666 representa um sistema político e econômico, que busca um controle total sobre as pessoas, restringindo suas liberdades individuais e forçando a adoração de um poder terrestre. Identificação com o mal. A marca pode simbolizar adesão consciente e valores contrários aos princípios éticos e morais concedidos por Deus. A marca pode simbolizar a adesão consciente a valores contrários aos princípios éticos e morais de Deus. Ela pode representar a rejeição do caminho da retidão e a escolha de seguir uma vida de desobediência. Tecnologia e vigilância. Com a crescente tecnologia e vigilância nos tempos modernos, Alguns interpretam a marca do 666 como representando um sistema de identificação global, como um chip ou uma marca, também conhecida como tatuagem, que permitirá que as pessoas sejam controladas e rastreadas. Simbolismo histórico. Alguns estudiosos sugerem que a referência à marca do 666 pode ter tido um significado específico na época em que o livro foi escrito, relacionado a líderes ou governantes ímpios naquele tempo. Para fazer uma análise relevante para os dias atuais, é importante lembrar que a interpretação do Apocalipse e de suas profecias é um assunto de extrema relevância para nós cristãos. Nos tempos modernos, à medida que a tecnologia avança e as questões políticas e éticas se tornam cada vez mais complexas, fica mais claro a interpretação da marca do 666, que representa os perigos da privacidade da liberdade individual devido ao avanço da vigilância e do controle tecnológico e político que já é muito claro em diversos países do mundo. Já há também discussão em alguns projetos políticos elaborados aqui no Brasil. É importante lembrar que o Apocalipse também enfatiza a importância da fé, da esperança e do amor, encorajando as pessoas a permanecer firmes em sua disposição a Deus, independentemente das dificuldades que nós podemos enfrentar. Em suma, a marca do 666 no livro do Apocalipse é um símbolo profético aberto a diversas interpretações no mundo atual pelos chamados estudiosos. Agora, uma coisa é certa que está associada a várias situações ao longo da história e pode ser vista para os verdadeiros cristãos que aguardam ansiosos pela vinda do Senhor Jesus, consumador da nossa fé. Basta também nós lembrarmos da passagem das 10 virgens, onde havia 5 prudentes e outras 5 imprudentes que não vigiaram. Jesus também foi sempre muito claro em dizer Vigiai e orai, porque não sabeis o momento em que o Filho do Homem virá, lembrando que será num piscar de olhos.